Jean e Amar é puro amor com seus fãs e eu tenho um vídeo para provar isso. Jean já mostrou em vários momentos que ele se preocupa e tem um coração enorme e é grato por todo o sucesso que ele conquistou em sua carreira. Então no vídeo de hoje tem aqueles vídeos para se emocionar com esses momentos onde o Jean abriu o coração e surpreendeu quem? Os seus fãs com pequenos gestos que fazem toda a diferença. Quer ver esses momentos mega especiais? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu mostro tudinho para vocês. Antes disso eu vou pedir para você e é muito rápido aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, a sua presença também é de extrema importância. Estamos rumo a 100 mil. Então faça sua inscrição, entre para o time e ajude nesse sonho de 100 mil inscritos. Obrigada! Bora então agora assistir esses momentos mega emocionantes do ator Jean Yaman. No último programa de Maria Felipe foi pura emoção. Mas teve um outro encontro nesse mesmo programa que também foi muito emocionante. Que teve uma história de uma moça que queria agradecer a dedicação de sua tia quando sua mãe fez uma cirurgia e até a sua morte da mãe dela. E ela não ficou ao lado da mãe por dar prioridade aos estudos. Então vendo todo o sacrifício dessa tia por ela, ela fez um pedido que essa tia conhecesse o ator turco Jean Yaman que ela tanto admirava. E claro que o Jean acabou também se comovendo com a história. E ali a gente pôde ver novamente a sua sensibilidade, simplicidade, humildade em cada gesto. O ator fez questão de demonstrar total gratidão. E ele ainda presenteou a fã com xícaras de chá turco, um colar e um celular que ele tira do bolso com o seu número nos contatos. E no final ele tirou esse belo blazer e a deu de presente. Gente, pura emoção. Eu vou tentar passar aqui o vídeo pra vocês. Se não passar, é porque infelizmente bloqueou. Mas eu vou tentar passar pra vocês porque é um momento realmente muito bonito. E a gente vê, como eu falei, toda a simplicidade no gesto do ator. Dá uma olhada. Mas não para por aí. Tem um outro momento também que os fãs ficaram assim sem fôlego vendo esse pequeno gesto aí do ator. Que ele tira ali do bolso um celular. E ela fica no início sem entender muito. E ele vai entregar pra ela esse celular. Até pra ela poder ver todas as séries do ator. E tem um detalhe claro nesse celular. Ele colocou o contato dele. E também tem a foto dele atrás do celular. Pra ela guardar com todo carinho. Já como sempre, sabendo surpreender seus fãs. Em vários momentos de sua carreira, independente, ele mostra ser uma pessoa extremamente generosa. Lindo esse momento, né pessoal? Quero saber o que vocês acharam. Conta aqui pra mim nos comentários. Qual seria a sua reação recebendo um presente desses? E eu também, claro, quero agradecer a sua presença super mega especial. Que faz toda a diferença aqui no canal. E deixar aquele meu beijo grande. Que a gente se vê em breve. Fui!